Oi, gente! Boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pra quem estiver chegando agora, quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar pra vocês. Meu nome é Selma, sou logista, moro aqui na cidade de Cocalinho, no Mato Grosso. Meninas, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre estratégia de venda, tá? Nesse mês de setembro, me fala como que tá aí pra vocês, tá? Gente, eu tava fazendo relatório aqui de todos os meses, sempre eu faço relatório, tá? Eu trabalho com o sistema da Fibo, tá? Então tem todo relatório de vendas, tiquete médio, tudo que eu preciso, tem tudo nesse sistema. Mas eu gosto de fazer o meu próprio relatório, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem, eu tenho um caderno de matéria, gente, isso aqui tudo é escrito. Ó, e todos os meses, não sei se vai dar de ponta cabeça, mas é isso aí, ó. Ai, esse ar ligado me irrita. Aí todos os meses, gente, quando eu lembrei de fazer esse relatório, eu tava no mês de abril, quando eu comecei a fazer, aí eu fiz abril, maio, maio, junho, julho, agosto, e a gente tá entrando pra setembro, tá? Gente, por que que eu faço isso aqui? Relatório que eu falo, gente, é de tudo, todas as ações que foi feita no mês. Tipo assim, ah, e o que que eu fiz esse mês de agosto? O que que eu tô fazendo no mês de setembro? E por aí vai. Tá, e depois que eu falo, o que, as ações que eu fiz, como que eu fiz essas ações, que tipo de campanha, o nome da campanha, peças que eu comprei, paletas de cores que eu usei, por quê? Quando for o ano que vem, eu tenho tudo escrito aqui, então eu não vou ficar perdida. Então vai, tipo assim, vai servir de base pra mim pro próximo mês, tá? Gente, eu vou falar aqui pra vocês, umas coisas que eu fazia aqui na minha loja, que hoje eu vejo o quanto eu errei. Então esse vídeo, se você gosta desse vídeo de conteúdo, tá? Aproveita pra se inscrever no canal e deixa seu like aí pra me ajudar. Gente, por que eu vejo muito? As pessoas falaram assim, ai, tô doida que chega o final do ano, porque as vendas vai melhorar. Nossa, esse mês de setembro não dá bom, tá muito ruim. Mas aí a gente para pra pensar, quais os tipos de ações que você está fazendo na sua loja. Depois eu vou deixar dicas do que vocês podem fazer, tá? Porque o mês não terminou ainda. A gente pode dizer que tá na metade do mês? Não, não, hoje é dia 19. Mas tá, pouca coisa adiante, né? Mas dá pra recuperar ainda tranquilamente, porque ainda tem alguns dias pelas frentes ainda que dá pra você recuperar e juntar capital pra outubro, tá? É só você começar a observar quais dos erros você está cometendo na sua loja e que você pode mudar isso aí, tá? Começar a fazer de maneira mais melhor, talvez mudar um pouco a forma como tá sendo executado, que eu tenho certeza que dá pra recuperar, tá? E depois eu vou falar pra vocês o que que eu fiz isso, tá? E que me deu resultado. Gente, um monte das vezes, tá faltando uma coisa assim que nem todo mundo gosta de fazer. Pra ser bem sincera, conta aí pra mim se você gosta de fazer esse tipo de coisa. Planejamento. Falar aquela coisa assim pra vocês poderem entender. Quando vocês vão viajar, vocês não fazem o planejamento da viagem? O que que você vai levar na tua bagagem? O que que você vai levar? O que que você pode levar? Até a consta que pode se for de avião? Você não faz todo um planejamento? Gente, da mesma forma é a nossa loja. Por isso que eu fico horas e horas fazendo relatório, observando os números, vendo o que que eu tenho, o que que eu posso fazer, que jeito que eu posso fazer. Porque se não, vai passar a semana, eu não vou vender nada. Vai passar o mês, eu não vou fazer venda. Eu não vou conseguir atingir o público que eu preciso. Porque eu não tenho um planejamento. Se você não tem um roteiro pra ser seguido, qualquer coisa serve. Paca a semana, você faz qualquer coisa. Ah, eu vou postar lá qualquer coisa. E aí, qualquer pessoa que quiser liga pra mim, compra de mim. E aí, você fica perdendo tempo. Queimando cartucho. Queimando neurônio. Porque aí, quando a coisa aperta, aí você fica desesperada pra poder fazer venda. E faz qualquer coisa também. Vende por qualquer preço. Porque você precisa de dinheiro pra cobrir minhas contas. Então, qualquer coisa que eu venha vender, tá bom. Depois eu recupero. E não é por aí que funciona. Então, tudo começa com planejamento. Começa a planejar hoje a semana. Hoje ainda é quinta-feira, tem sexta, sábado. Pra trabalhar ainda. Esse resto de final de semana. O que que você pode fazer? E daqui pra frente, começa a fazer um planejamento. Chega o final de semana, tira o domingo. Nem que for uma hora do domingo. E faz um planejamento pra começar a semana, na segunda-feira já. Conversar com o pé direito. Não custa nada. Porque, gente, se tiver só na cabeça, você vai acabar esquecendo. Vai entrar outra distração. Aí, outra pessoa te manda uma mensagem. Outra pessoa chama você pra outro lugar. Aí, você acaba que esquece do que que você precisa fazer durante a semana. Então, se tiver anotado todo um roteiro, um planejamento, dá muito resultado, tá? Então, começa fazendo o seu planejamento semanal. O que que você vai fazer durante a semana, tá? Uma coisa bem interessante. Ter postura de dona de loja, tá? Não sei. Ah, depois eu faço. Ah, não. Depois eu vou. Não, hoje eu não vou fazer nada, não. Depois eu resolvo isso aí. Tem tanta coisa pra você resolver, entender? Muitas das vezes, que a gente trabalha sozinho. Eu não sei como é que vocês trabalham, mas quem trabalha sozinho aqui. Se eu não tiver, gente, às vezes eu me acho muito perfeccionista. Se eu não tiver um roteiro do que eu preciso fazer, eu levo o dia todo e não faço nada. Por Deus. Aí eu procrastino, eu vou pras redes sociais, eu vou mexer no computador, eu vou pro Pinterest, e o dia passa eu não faço nada. Então, por isso que eu gosto de ter um roteiro do que que é pra fazer, um planejamento do que que é pra fazer. Ó, depois eu vou explicar. Eu ia falar aqui do que eu tinha feito. Depois eu vou explicar pra você. Então, gente, tem a postura de dona de loja. O que que é pra fazer? Se você tiver colaborador, beleza. Passa as coordenadas do que esse colaborador vai ter que fazer. Esse colaborador. E outra, seu funcionário, o seu colaborador, ele não é o seu, tipo assim, ele não é o dono da sua loja. Você é que tem que ter postura de dona de loja. Você é que tem que ser líder. E não jogar a carga toda em cima da pessoa. Ah, a pessoa tem que fazer foto, a pessoa tem que montar vitrine, a pessoa tem que organizar. Beleza. Ela é paga pra te ajudar. Não pra fazer todas as tarefas que você que tem que fazer também. Você como líder, dona de loja, tem que ter o seu toque. Não é só colocar pras pessoas fazerem. E muitas das vezes faz de qualquer maneira. Ou não faz do jeito que talvez poderia ser até melhor. Então, tenha uma postura de dona de loja. Tá? Gente, uma coisa muito que eu vejo também. Falta de inovação. A pessoa quer fazer as coisas como fazia antigamente. Como fazia o ano passado, o ano retrasado. Ah, sempre eu fiz desse jeito, deu muito certo. As coisas mudam. As pessoas sempre esperam mais de nós. Então, se você estiver fazendo, o que você fazia há dois, três anos atrás, ou então, você nunca faz nada de diferente, como que você quer vender dessa forma? Como que você quer atrair pessoas novas dessa forma? Se você tá fazendo a mesma coisa que você fazia já há muito tempo, não quer fazer nada de diferente, aí eu só posto foto desse jeito. Aí eu só faço foto desse jeito. Eu gosto de fazer assim. Ah, minha vitrine é montada dessa forma. Tá ótimo. Todo mundo já tá acostumado dessa forma. Ah, eu sou muito me azarada desse jeito. Eu gosto dessa forma. Eu gosto que fica desse jeito. As pessoas vão acostumando, que aí, toda vez que ela entra, ela não acha nada de novo. Eu não tô dizendo, eu tô fazendo mudanças radicais. Mas, dá uma inovada no que você faz. Ah, eu só gosto de trazer esse determinado tipo de produto. Minhas clientes adoram esse produto, eu só trago esse produto. Será mesmo? Ou será que, por conta da facilidade, a comodidade, você tem medo, muitas das vezes, de fazer uma inovação, diferente. Gente, sempre é bom tá trazendo inovação. As clientes amam quando tragam inovação aqui pra loja. Então, sempre é bom você fazer alguns tipos de mudança, trazer umas peças diferenciadas, montar uma vitrine diferenciada, azarar de formas diferentes. Não precisa ser muito, você radical, mas fazer alguns tipos de mudanças, sempre é muito bom e é muito bem-vindo. Tá? Por aí, começam os vendos. Mudanças de hábito, mudanças e outros aspectos também, sempre é bem-vindo. Outra coisa que a gente repara muito, tá chegando setembro, daqui a pouco chega o final de ano, como é que tá a sua gestão financeira? Você usa fazer gestão financeira na sua loja? Você usa anotar o que entra e o que sai? Anotar o que entra até anota, mas o que sai que é o problema. Ah, eu sei quanto que eu vendi. Agora não me pergunta cadê o dinheiro. Ah, porque eu não sei com o que eu gastei. Ah, de repente eu tive de sair, eu fui lanchar fora. Ah, eu tive de sair, eu fui comprar um salgadinho. Eu peguei o dinheiro aqui do caixa, eu fui pagar um talão de energia. Ah, e fulana me pediu o dinheiro aqui, eu tirei do caixa. Ah, eu precisei comprar alguma coisa pra mim. E eu peguei o dinheiro do meu caixa. E você anotou a saída que teve do seu caixa? As entradas e a saída, você sabe quanto que você tá faturando por mês? Você sabe qual sua despesa mensal que você tem com a sua loja pra ela manter de porta aberta? Tudo isso, gente, tem que tá anotado. Tem que ter um controle. Porque senão você trabalha a vida inteira e você não vai ver o resultado do seu serviço. Ah, eu vejo. Ah, eu já comprei isso, eu comprei aquele com o meu serviço. Você tem relatório de todos os meses, de todos os anos? Você sabe se você tá crescendo a cada ano? Você tá sabe se você tem lucro com o que você tá fazendo? Ah, eu tenho. Esse mês eu faturei cinco mil reais. Gente, lucro é uma coisa. Faturamento bruto é outra coisa. Ah, eu faturei cinco mil. Você faturou. Mas e qual o lucro que você teve desses cinco mil? Quando você tira todas as suas despesas. Quando eu falo todas, gente, é todas. Não é só com fornecedor, não. Todas as despesas. Coloca tudo no papel. Pega esse valor que você ganhou e vai tirando. Inclusive o seu clorabore. Porque nem relógio trabalha de graça. Porque se fosse uma pessoa pra trabalhar pra você, você estaria pagando ela. Então você coloca o seu clorabore e tira também. E depois você fala o que que sobrou de tudo isso. É o seu lucro. Depois que você tira todas as despesas, tá? O que sobrar é o seu lucro. Se vai sobrar. Porque dependendo do jeito que você estiver fazendo, você vai estar devendo pra você mesma. A moda da precificação. Como é que você está precificando o seu produto hoje? Tudo isso, gente, tem que ser analisado. Porque não adianta nada eu vir cá e falar assim, ó. Faz essa estratégia, essa estratégia e vai dar certo. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma organização, você pode usar a melhor estratégia do mundo. É a mesma coisa de você pegar uma água e tacar numa peneira. Ela vai cair tudo pra fora. Então, o que que adianta você trabalhar tanto, se esforçar tanto, se você, a sua loja, não tem um planejamento, não tem uma estratégia, não tem um financeiro definido, não sabe como é que está entrando esse dinheiro e como é que ele está sendo gasto. Ou então, se ele está sendo gasto, com o que que está sendo gasto? Como é que anda o seu estoque da sua loja? Comprar é muito fácil, gente. Agora, manter vendendo todos os dias, fazendo giro desses produtos, pra não ficar peças encalhadas. É tão bom comprar, né? Eu adoro comprar. Mas melhor ainda é quando você faz com que esse produto venda. Aí que é melhor ainda, tá? Agora eu vou falar pra vocês. O que que eu fiz nesse mês de setembro? Graças a Deus. Eu acho que Deus deu uma ideia assim maravilhosa. Deu tanto resultado que eu fiquei, meu Deus. Gente, esse fornecedor que eu comprei por último, eu não tinha comprado com ele ainda, foi a primeira vez. Mas eu vi a necessidade de trazer coisas novas. Eu sempre gosto de estar trazendo inovação aqui pra loja, porque é o que dá mais resultado. Tipo assim, dá muito resultado. Peças diferenciadas, por mais que ela tenha um valor um pouco mais alto. Mas como eu conheço os meus clientes, eu sei que eles vão pagar tranquilamente. Uma coisa bem interessante. Pra quem você está comprando e como essas pessoas gostam de se vestir? Porque muitas das vezes, na hora que a gente vai fazer a compra, pra gente pensar, mas eu gostei tanto desse produto. Mas o seu cliente vai usar? Ele vai gostar desse produto? É o que ele quer se vestir? Mas só por causa que você acha bonito e você vai trazer pra sua loja. Para pra pensar. Vale a pena? Vai vender bem? Vai ter retorno? Porque nem tudo que a gente traz, muitas das vezes, ou não faz o gosto do cliente, muitas das vezes as pessoas não gostam. então você tem que começar a entender como é que o meu cliente queria ser vestido, como é que ele gostaria que as pessoas vêssem lá fora. É mais ou menos isso. Trouxe umas peças, graças a Deus, gente, foi muito boa as vendas. Até eu falei ainda no vídeo anterior, trouxe crop, achei que crop ia demorar pra vender. E foi os primeiros que esgotou todos. Não sobrou. inclusive eu ia fazer outra compra, mas eu resolvi esperar um pouco porque eu pedi outro tipo de peça. Mas vendeu super bem. Foi até bom. E por isso que eu falo pra vocês, faça relatório, porque vocês vão saber as peças que estão tendo um giro mais rápido, que caiu no gosto das suas clientes e que pode trazer que elas vão querer comprar. É bem interessante. E agora a gente tá entrando já pra reta de final de ano. Já pensou no que você vai trazer pra sua loja? Ah, vou trazer a mesma coisa que eu trouxe no ano passado. Pode trazer? Pode. E mas que tal você surpreender o seu cliente com algo diferente? É muito bom, né? Gente, a estratégia que foi feita no começo de setembro, que eu fiz aqui na minha loja que me deu o resultado. No finalzinho de agosto, eu fiz uma liquida de uma semana. Algumas peças que estavam encalhadas, eu precisava desocupar espaço que eu fiz com a liquida. Consegui esvaziar, graças a Deus, as pessoas compraram bem. Deu uma esvaziada boa na loja. Peguei esse dinheiro, uma parte, lógico, eu tenho que pagar minhas contas porque por enquanto eu que tô arcando com as despesas. A partir do mês que vem vai me ajudar, se Deus quiser. Então a parte eu usei pra pagar despesas, inclusive da loja. E a outra parte eu reinvesti ela. Então eu entrei com entrada de coleção. Então teve uma entrada de coleção, não foi muitas peças, tá? Posso dizer uma coleção cápsula, mas pras pessoas verem que já tinha previo de primavera e verão. E com isso veio bastante cliente pra comprar, porque eu não posso mostrar as imagens da câmera, né? Porque vai que as pessoas me processam mostrar elas aqui. Gente, a loja lotou de cliente, graças a Deus. Foi muito bom o lançamento. Gente, três dias já tinha peça que não tinha mais. Infelizmente, acabou, graças a Deus. Foi até bom. Esgotou muito rápido. Teve cliente que saiu do serviço pra vir cá comprar. Então foi muito bom. Então, a primeira semana de setembro eu fiz lançamento de coleção, tá? Eu saí de agosto e já entrei setembro com lançamento de coleção. Agora, na segunda semana ainda tinha algumas peças ainda. Então eu segurei a primeira semana e deixei até chegar na segunda pra continuar saindo as peças ainda. e bom que saiu não só as peças que tinha do lançamento das novidades. Mas eu peguei as peças que estavam no estoque e mandei pra Zarara e elas virou novidade. E eu consegui vender também. Então foi muito bom. Agora já entrando pra terceira semana vou fazer outro lançamento de coleção. Amanhã teremos novidade então vou fazer outro lançamento de coleção. Tá? Que é já pra chegar já no final de setembro já preparando outro lançamento já pra entrar já preview de final de ano. Algumas peças já mais pra final de ano. Então gente, são ações planejadas. Então eu tenho todo o planejamento do que vai ser feito. Ah, e nesses intervalos que eu falo a primeira semana de lançamento tá, teve a primeira semana de lançamento. Quem me acompanha lá no meu Instagram arroba se é o meu da festa deve ter visto como é que eu faço. Faço todo como que se diz um planejamento de postagem avisando com antecedência gerando desejo porque de nada adiante eu trazer essa coleção se eu não gerar desejo em cima disso. Então são feitos vídeos são feitos post pra deixar as clientes curiosas. Hoje eu lancei lá um já recebi vários direct já perguntando que dia que vai chegar se já tá na loja com as blusas que eu fiz sua encomenda e vai ter mais umas outras peças também já mais pra final de ano quando chegar eu mostro pra vocês mas é bem interessante super diferente também. Então tem todo um planejamento tá de postagem montagem de vitrine a vitrine tá de azul porque eu ia trocar hoje mas deixei pra trocar amanhã que eu quero montar uma outra vitrine diferente também. Fiz o visual merchandising na zarara pras clientes ver que teve essa troca de coleção ah mas minha loja é online mas você pode usar o feed do instagram que é a sua vitrine você pode colocar posts diferentes avisar que tem preview de coleção nova chamar lá no colocar post no store avisando desse preview gente dá pra fazer vários tipos de ação pra conseguir fazer venda desde que esteja um planejamento você tem que estar tudo planejadinho entendeu e tipo assim muitas das vezes ah é muita coisa pra fazer sozinha você não precisa fazer um caminhão de foto pra você estar postando você não precisa se matar também faça conforme você consegue o instagram fica 24 horas o feed fica permanente então nem sempre eu consigo acompanhar o feed mas os stories eu gosto de estar sempre todo dia dando um bom dia fazendo uma postagem dá sim pra fazer tá gente ah mas eu não vou poder fazer compras agora coleção cápsula se você pegar 10 peças juntar com o seu estoque que você tem e você pode lançar uma coleção cápsula é uma mini coleção até com 6 peças eu já fiz quando as coisas dá mais difícil até 6 peças a gente consegue pega as peças que você tem que é mais atrativa compra mais uma outra quantidade mistura com essas peças e lança uma coleção dá tranquilamente tá interessante é você se planejar pra não perder venda nesse mês de setembro porque vai ser o combustível pra você comprar em outubro porque se você não conseguir fazer fenda agora em setembro como que você vai planejar o seu outubro tem que ter dinheiro em caixa tá eu falo assim gente eu falo assim por mim se eu não vender eu não vou conseguir dinheiro então eu preciso vender então pra isso eu preciso fazer a ação agora quem tem um caixa que você está trabalhando beleza não tem problema tá mas eu falo por mim ações de venda ai eu não estou conseguindo fazer venda faz ações de venda o que você tem aí na sua loja que você acha que dá pra fazer uma ação de venda combo dá pra você fazer de repente uma semana de peças especiais com preços especiais gente quando a gente fala preços especiais não é pra fazer promoção com 50% não são preços especiais de peças especiais de repente tem uma linha festa de repente você tem uma linha mais sofisticada um pouco ou até uma linha básica mas que você precisa vender elas você pode ver as clientes que gostam desse tipo de peça fazer uma oferta pra ela convidar pra vir até a loja como é que a gente faz um café da manhã tá um café um pãozinho um biscoito um bolo convida essas clientes pra vir gente vocês tem que mostrar empolgamento pra conseguir vender porque esse aqui ah isso aqui não funciona ai não dá certo vocês não vendem tem que ter animação pra vender quando a cliente passa da porta pra dentro atender com sorriso no rosto empolgada pra mostrar a nova coleção só por causa que não é novidade e a pessoa fica ai eu não sei nem como é que ela apresenta o produto então gente bora mudar esse cenário aí porque a gente precisa fazer venda tá uma outra coisa também gente inovar nas peças que você está trazendo pra sua loja sempre ter algo interessante que chama a atenção da sua cliente quando ela olha tá não ficar só comprando a mesma coisa que você compra sempre porque vai indo faz igual aquele cara até esqueci do forro de mesa que 5 anos vendiam o mesmo forro de mesa as vovós não sabiam nem onde enfiavam mais tanto forro de mesa porque era tudo igual então se você ficar comprando um produto a vida inteira vai chegar o ponto que as clientes não querem mais ah não eu queria algo diferente eu escutei isso aqui na minha loja já ah não eu queria algo bem diferente sei lá nem a pessoa não sabe explicar como é que ela quer mas ela quer algo diferente que eixa o olho dela quando ela olhar o produto então sempre é bom inclusive dessa vez agora eu peguei umas peças bem diferentes e muito bonita por sinal mas só que não dá pra pegar muito também mas depois eu mostro pra vocês mas super diferente e eu já tô fazendo pesquisa de novos fornecedores pra final de ano que esse final de ano tem que ser muito bom mesmo se Deus quiser e vai então sempre tá trazendo inovação fazer inovação nas postagens inovação na chamada de ação igual eu tava vendo uma quando a gente vai oferecer um produto pro cliente tipo assim você vai oferecer uma blusa eu gosto da blusa mas é que esse negócio aqui essa blusa se eu falasse assim pra vocês pra comprar de mim tá suponhamos que você seja meu cliente oi Ana tudo bem Ana eu tô vendendo essa blusinha na luzinha você se interessa comprar talvez você me responderia assim ah não eu não gosto eu não gosto de blusinha de lá e se eu te fazer só uma proposta diferente oi Ana tudo bem Ana aí eu não sei como aqui tá na sua região mas pode tá fazendo um friozinho eu tô com as peças aqui belíssima são blusinhas na lãzinha tecido super confortável ele é um tecido super geladinho no corpo e ao mesmo tempo ele é quentinho mas ela é tão gostosa a textura dela no corpo é muito boa e dá pra você combinar com tênis dá pra combinar com a bota de repente com a calça montaria o jeito que você explica a respeito do seu produto isso conta muito na decisão de compra do seu cliente você tem que fazer tipo assim atender uma necessidade que ele tenha é mais ou menos isso tipo assim indireto na dor tá fazendo frio eu preciso de uma blusa mais quentinha agora se você falar que é só uma blusa a blusa eu tenho bastante mas você não tem uma blusa quentinha igual a essa melhor o que eu tô buzinando então gente vocês tem que fazer com que a pessoa veja a necessidade dele comprar legal chegou as peças agora bem interessante eu sei que as meninas vão adorar com certeza mas não vou dar spoiler não porque depois vocês vão assistir o vídeo que eu vou fazer pra vocês de novidade tá as peças chegam amanhã cedo e aí eu vou fazer o vídeo pra vocês gente pensa nas peças lindíssimas a flor que fez assessoria eu mudei de telefone mudei não fiquei só com um telefone agora porque o meu esposo queimou o dele queimou a tela do dele e eu trabalho com dois telefones trabalho com três aí eu tive de mandar o meu pra ele um A20 e fiquei com esse outro que é A23 que é da Samsung também só sei que eu fiquei com um e eu mandei o outro pra ele e agora eu tenho que fazer tudo com esse daqui e pedir a Deus que ele não estrague agora eu só tô com um telefone apenas mas tá tudo bem graças a Deus é porque senão ele fica sem comunicação e ele precisa do telefone também pra ver os processos dele lá do INSS ele tem que baixar o aplicativo pra ficar de olho pra saber que dia que é a perícia então ele também não podia ficar sem telefone gente então tudo é questão de como que você apresenta esse produto pra chamar a atenção do seu cliente hoje em dia eu falo pra vocês não adianta postar só uma foto você tem que fazer com que a pessoa prenda atenção na sua foto e pra isso você tem que caprichar tá gastar várias maneiras diferentes de mostrar esse produto pro cliente porque senão ele simplesmente passa e vai embora da mesma forma em a vitrine não adianta você montar uma vitrine de qualquer maneira você tem que fazer com que as pessoas param olham e tiram a foto isso aqui é interessante e aqui direto acontece isso hoje em dia a cliente passou e ficou um tempão olhando aí depois ela voltou e entrou pra olhar então isso aqui é interessante então vê o que você tá fazendo e o que você pode melhorar antes de chegar ao final do ano e terminar esse mês e você fala assim eu não consegui fazer venda reveja o que você tá fazendo e o que você pode fazer de diferente hoje fazer uma foto diferente fazer uma bag delivery para as clientes aquelas clientes que não tem tempo para vir até a sua loja se você vê que é uma cliente desconfiável que você pode fazer essa bag entregar para elas pega no final da tarde entrega na parte da manhã pega no final da tarde também dá para fazer vendas entrar em contato com aquelas clientes que já está uns dias que não vai na sua loja ou então até que vem de repente se eu salvo alguma peça que ela gosta por que não eu já avisei minhas clientes tá chegando novidade ah e não foi só no instagram não tá no whatsapp mesmo manda mensagem para elas meninas está chegando novidade amanhã tá você lembra que você precisava disso aqui assim eu vou te mandar a foto já em primeiro lugar tá porque não é peças para todo mundo tem peças que só tem uma de cada que são peças um pouco mais caras mas eu vou dar preferência para você que pediu o primeiro então eu já fiz isso com meus clientes elas vão estar esperando chegar tem uma senhorinha que ela já vem cá três vezes atrás duas blusas que ela gosta pra caramba é desse mesmo tecido aqui gente a gente veste faz propaganda e as clientes quer também só que as outras tem igual ali quem tem que que você vai trazer minha blusa você já fez pedido chega você me avisa eu tenho que avisar aliás uma que eu esqueci de avisar é a senhorinha eu tenho que avisar ela já a parte da tarde que amanhã vou deixar pra amanhã porque senão ela vai ficar ansiosa coitada porque ela já vem cá três vezes atrás dessa blusa teve uma outra também então gente é bem interessante quando chega a novidade graças a deus aqui vende super bem só que você não pode deixar seu cliente esquecido você tem que estar sempre mantendo ele por perto de você entendeu pra quando chegar a novidade você saber ó chegou a novidade gente então as clientes ela vai vir pra longe porque ela sabe que você tá avisando do que tá acontecendo agora se você não avisar ela sabe que esquece tá então gente arruma um caderno assim ó eu peguei lá o tom de matéria isso aqui se não me engano deve ter umas doze matéria mas dá pro ano todo e dá pro outro ano ainda tá porque geralmente eu faço relatório em poucas folhas mas ajuda pra caramba eu não vou ficar perdida quando for o ano que vem eu rastei o que que eu fiz isso e fora do sistema também que tem na FIBO então de toda forma eu tenho aqui no sistema e eu tenho aqui no caderno também e eu sei as clientes que tá comprando por mês nos últimos três meses nos últimos ano na última semana eu sei todas que tá comprando posso fazer algum tipo de ação com elas as clientes que compraram do mês eu posso fazer um sorteio sorteio para as clientes que compraram do mês aproveita que é mês do cliente uma forma de você poder presentear com as clientes liga pra elas e fala meninas as clientes que compraram nesse mês de setembro no final do mês vai ter um sorteio eu vou estar disponibilizando o look da loja ou algo que você gostaria sei lá um ticket um ticket um voucher que ela possa vir cá e comprar na loja ah vou estar disponibilizando um voucher de cem reais pra poder estar comprando aqui na loja então tem vários tipos de ação que dá pra ser feito tá tudo é questão de começar a fazer o que é pra ser feito toma posição de dona de loja e começa a fazer o que você tem que fazer na sua loja não espera pelos outros não você mesmo como a líder vai lá e começa a fazer e depois você me conta o resultado que você teve tá não espera terminar o mês pra depois você vir cá ah eu não consegui vender nada ah não o mês está muito ruim e não deixa o desame não tomar conta tá problema todo mundo tem só apenas não conta mas o que tem tem tá eu tenho problemas eu acho que muitos outros tem problemas porque ser empreendedor quando a gente fala assim não é pra qualquer um tem que ter um psicológico muito bom entendeu tem que ser doido pra fazer coisas de doido porque se for ser muito normalzinho não vai não vai fazer sete anos agora em fevereiro que eu tenho loja e é que eu já deixei de fazer muitas coisas pra manter essa loja em pé então muitas vezes a gente trabalha até tarde fica horas e horas estudando vê o que que vai colocar em prática deixa de sair deixa de viajar deixa de muita coisa pra ir em busca do sonho entendeu porque é o nosso sonho ser uma dona de loja bem sucedida mas até eu chegar lá nesse patamar entendeu eu vou ter que trabalhar bastante não adianta vir cá romantizar pra vocês que é tudo muito fácil que é mentira não é fácil não levanto todo dia 5 horas da manhã ainda tem que fazer meu almoço pra trazer todos os dias pedalar 14 quilômetros todos os dias pra tá aqui ainda tem que chegar e colocar um sorriso na cara mesmo com dor sem dor entendeu então não é fácil ser dona de loja não é fácil ah e todo o dinheiro que entra a gente achar que dá vontade de comprar tudo que quer nossa tinha que dar vontade de fazer umas loucuras mas eu tenho que colocar minha loja em primeiro lugar se eu gastar esse dinheiro da onde que eu vou colocar outro lugar a minha fonte de renda é aqui então se eu for só tirando tirando e não colocar vai chegar uma hora que vai faltar então eu deixo de fazer várias coisas pra manter essa loja um dia eu tenho certeza que eu vou sair dessa perda entendeu que ela vai poder faturar o suficiente que eu falar assim hoje eu vou viajar tô despreocupada vai chegar esse nível ainda mas até lá eu tenho que trabalhar bastante tá gente beijão pra todo mundo muito obrigada a vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo comenta aqui pra mim como é que tá sendo o mês de setembro o que que você vai fazer de diferente pra mudar isso aí tá beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau